Muitas das mulheres, até que estavam aqui no momento, ainda não acreditavam que ele seria, que será um futuro bem próximo, um grande sucesso. Hoje, depois de treinada, de capacitada, como foi dito aqui pela nossa representante do SEBRAE, SENAC, SEMAC, 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 são tantas instituições maravilhosas que nós temos, que nos ajudam, que a gente às vezes mistura, mas o importante é que foram capacitadas, o importante é que o recurso está nas contas, que todo mundo vai sair daqui com o seu certificado de treinamento e capacitação, e nesse momento, no final de ano, em que nós tivemos um ano que foi muito proveitoso, Adel, onde nós aprovamos diversos projetos aqui em Caxias de interesse da nossa comunidade, como esse que nós estamos aqui falando agora nesse momento, do Magenta Mulher, Minha Casa é 10, Bolsa Família Municipal, é o ProUni Municipal, que o prefeito sempre gosta de falar, e é muito importante para a nossa sociedade, dentre outros tantos que nós aprovamos na Câmara Municipal, de iniciativa do nosso prefeito e de parlamentares que não mediram esforços, assim como nós lá na Câmara, para que tornássemos tudo isso uma realidade. É certo que nós estamos chegando ao fim de este ano, que foi, se formarmos prós e contras, nós tivemos mais prós do que contras, isso é o que interessa. Portanto, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo a todas vocês, vão ter sempre conosco, chegamos a esse final de ano, que eu quero desejar a todos e a todas um feliz Natal, e que o ano de 2020 seja um ano bem mais proveitoso e mais forte do que esse. Parabéns a todas vocês. Muito obrigado.